Oi, estamos a ouvir? Deixa eu ouvir, está configurando ainda. Tem que acompanhar pelo... Estou abrindo aqui. Celular. Foi, já estava vivo, pode falar. Oi, deixa eu ver aqui. Oi, pessoal. Está aqui, terminando de configurar. A menina não entrou. Enfim, tem alguém ao vivo? Sim. Vamos começar? Sim, já estamos online já. Boa noite, pessoal. Estamos muito felizes aqui. A gente está ajustando os detalhes. Estamos acabando de configurar algumas configurações agora. Mas estamos quase prontos para começar. Isso aí. Aqui ainda não aparece. Mas você, se quiser, aqui no meu apareceu. Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar. Estou ansiosa. Estou feliz, muito feliz de estar aqui com todo mundo. Estamos prontos para começar. Estou muito feliz com todo mundo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara. Sim. E hoje, essa live é comigo, com a minha amiga Xuanyu Ting. E o nosso tradutor, Andrei. E o nosso tradutor, Andrei. E a gente vai passar um vídeo para vocês, uma introdução. E agora nós vamos mostrar um vídeo de introdução. E eu espero que vocês gostem. Daqui a pouco a gente está de volta para conversar um pouco mais. E eu espero que vocês gostem. E nós vamos voltar. Tchau. A gente está ajustando as coisas aqui. Nós estamos acabando de algumas configurações aqui. Lá no Mayara, no Face, ele está dando delay. Para mim, não está nem aparecendo. Não apareceu. Vamos ver. Quer que eu coloque novamente? Sim, Mayara? Não. Não, acho que não. Se para você aparece aqui, parece para mim que está online. Não, para mim apareceu apenas a parte que eu estava acessando. Vou colocar de novo, tá? Para ver se vai. Não, já está. Agora está. Já está aparecendo. Agora foi? Foi. Já tem dois comentários aqui. Então, tá. A gente pode continuar, né? Porque eu acho que lá é um pouco... Pode. Então, tá. Então, vamos. Então, vamos. Foi. A gente quer perguntar para o pessoal se está passando o vídeo? Eu não consegui acessar o vídeo no Face. Você conseguiu? Ah, consegui. A Regina está dizendo que está tudo ok. Está tudo bem. Boa noite, pessoal. É a primeira vez que a gente está fazendo, então a gente tem um delay aqui do Face. Está entrando o vídeo no Face. Está entrando o vídeo? O que é que está fazendo? O que é que eu tenho colocado aqui? Pode ser. Eu acho que não apareceu. Você quer que eu jogue novamente? Pode ir, então. Se quiser. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se vai. Deixa eu ver aqui se vai. E aí... E aí... E aí... O vídeo ficou ruim, a imagem. Então, pode começar se apresentando. Ela não está indo. E o seu também não foi, né? Sim. Então, vamos apresentar. Depois a gente toca de novo, né? Pode começar, se você quiser. Vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara Lindsay. Vocês estão me ouvindo? Eu vou falar um pouco de mim. Hoje, eu vou falar um pouco sobre mim. Ok. Eu sou radiestesista formada desde 2016. Eu trabalho na minha área com radiestesismo por vários anos agora. Isso. Tem algumas outras formações na área holística. Eu também tenho educação em várias áreas holísticas. E sou agente de Grabovoi desde 2017. And I am Grabovoi's agent since 2017. Desde então, eu venho recrutando e facilitando. Since then, I recruit and make things easier. O processo de várias outras pessoas para se tornarem sublicenciadas. I make things easier for people who would like to acquire a sublicence. E desde então, também eu posso lecionar as obras do Dr. Grabovoi. Grabovoi. Em 2018, eu organizei a vinda do professor Stefano Candela. Em 2018, eu organizei a vinda do professor Stefano Candela para o Brasil. E eu viajei já a alguns estados também dando cursos de introdução aos ensinamentos de Grabovoi. E de sequências numéricas para negócios de sucesso. Eu traduzi sete livros de Grabovoi. Estou aguardando a sublicença para publicá-los. I am now waiting for my sublicence so I can publish them. Sendo desses sete livros, eu vou falar os nomes agora. I'll tell you now the names of those seven books. Então, sequência numérica para negócios de sucesso. Number of sequences for your success. sequências numéricas para a normalização da psique, todos os volumes. Number of sequences for your psych normalization. Estruturas aplicadas da área de criação da informação. Applied structures for the information, for the creation of the information. Recuperação da matéria do homem. Man's recovery material. Pela concentração em sequências numéricas. Through the concentration and the numbers. Ensinamentos de Grabovoi sobre Deus. Grabovoi's teachings about God. gerenciamento de variáveis. Variability management. Restauração do corpo humano. Human body restoration. Além das outras traduções informais que eu fiz para o meu próprio estudo e desenvolvimento. Eu participei mais ou menos de nove cursos entre presenciais e online webinários. Eu participei em mais de nove cursos online e presencial. Com diversos professores de Belgrado e da Itália. Sendo o primeiro webinário com participação do próprio doutor Grabovoi. E o primeiro webinário foi com a participação com o doutor Grabovoi himself. E também foi o meu primeiro contato com a PRK1U. E foi meu primeiro contato com a PRK1U. Que foi apresentado pelo próprio doutor Grabovoi. Hoje eu estou num projeto chamado Simplificando Grabovoi com outras quatro sublicenciadas com outras quatro sublicenses com cinco com eu. E eu também sou uma das embaixadoras mundiais do doutor Grabovoi. E também sou uma das embaixadoras chamada Grabovoi Foundation. Agora a Yu vai falar um pouquinho do currículo dela para vocês conhecerem ela também. agora a Yu falar um pouco sobre o currículo para que ela conhecerem ela melhor. Obrigada, Mayara. Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente tinha preparado dois vídeos muito encantadores, mas pelo visto ele não vai fazer conexão com o Facebook. Olá, todo mundo. É bom ver vocês aqui. Nós preparamos dois muito vídeos mas, infelizmente, nós temos problemas de conexão com o Facebook. Mas não tem problema que a gente vai subir no Face depois da live. Mas isso não é um problema porque nós vamos postar esses vídeos depois da nossa live. e também depois no nosso canal do YouTube. E então no nosso YouTube canal. E sendo assim como já praticando os ensinamentos de Grabovoi e assim nós praticamos as ensinamentos de Grabovoi vamos realizar um mostrar algo diferente do que que estava programado aqui. Eu vou mostrar algo diferente do que preparamos aqui. Então, primeiramente, vou me apresentar também. Eu vou apresentar aqui, mas aqui eu me apresento como Chuang. Chuang é nome da minha família. Chuang é meu nome família. E eu gosto muito de trabalhar com a energia da minha família. E eu gosto muito de trabalhar com a família. energia. Não nasci no Brasil, vim ao Brasil aos quatro anos. Eu não nascido no Brasil, eu vim ao Brasil ao age de quatro. sou graduada em naturologia dentro da área da saúde com especialização em acupuntura. Eu graduado em naturologia com especialização em acupuntura. Assim como a Mayara, também trabalho com radiestesia. Just like Mayara, eu trabalho com radiostasis para harmonização e alinhamento energético. to harmonize and align energies. Sou professora credenciada dos florais de Minas. I'm a I'm a credited professor for the florais de Minas. Facilitadora dos florais de Bá da Healing Herbs. Como de nome? Desculpe? Também sou facilitadora dos florais de Bá da Healing Herbs. I also work with the facilitation of the healing herbs processes. Além da formação na área da saúde. And I'm not just have the education in healthcare area. A minha primeira graduação foi música clássica pela UFRJ. UFRJ. Minha graduação foi música clássica na UFRJ. Universidade da Minha empresa atua em diversos segmentos. Minha trabalha em diversas áreas. E um desses segmentos tenho a parceria com a Balsamia, que trabalha com óleos essenciais. tem partnership com Balsamia, uma empresa que trabalha com óleos. E também com a faculdade Ebramec. E Ebramec University. Onde a minha empresa é polo educacional de medicina chinesa aqui em São Caetano do Sul. Onde minha empresa faz parte do medical polo da medicina chinesa em Saicordano do Sul City. E uma boa novidade que a gente tem para passar para vocês. E we have news to pass to you. Que a faculdade Ebramec está lançando uma pós-graduação The University Ebramec is beginning their post-graduation program em práticas integrativas e complementares in integrated and complementary practices onde teremos uma grade das tecnologias do Dr. Grabovoi where we will have some lessons on the Grabovoi techniques So we are taking Grabovoi's teachings to the academic level So I would like to thank Professor Reginaldo Filho for this invitation I became a sub licensed of Dr. Grabovoi in 2017 2019 tornei-me consultora autorizada também a lecionar todas as obras do programa de treinamento In 2019 I became a licensed consultant with the permission to teach E também 2019 consegui sub licença para publicar e traduzir todas as obras do Dr. Grabovoi And in 2019 I also got the license to publish and translate all the materials by Dr. Grabovoi E uma notícia também muito boa And another good news Torneme também agente I also became an agent Vou trabalhar diretamente com a professora Olga Toloshnaio I will work directly with Olga Toloshnaio Para organizar contratos de PRK1U físico To organize contracts on PRKU físico e organizar grupos de alunos para estudar em cursos de Belgrado And to organize learning groups to study in Belgrado Obrigada professora Olga Thank you teacher Olga Em 2018 organizei vinda do professor Konnev e da professora Elisabetta aqui no Brasil In 2019 I organized a visit for professor Konnev and professora Elisabetta E esse ano traduzi três livros And this year I translated three books que já estão publicados na Amazon which are published on Amazon already Exceto da professora Tatiana Except professor Tatiana Que vai ser lançado agora ainda no final do ano Então temos o livro Métodos de concentração Os ensinamentos de Grigori Grabovoy Grigori Grabovoy's teachings E o livro da professora Tatiana Ratine Números das pedras para a vida eterna Stones Stones Numbers for Eternal Life Isso Participo também assim como a Mayara Just as Mayara I also participate Em um projeto muito bonito Chamado Simplificando Grabovoy Simplifying Grabovoy E também sou uma das embaixadoras mundiais do Dr. Grabovoy And I am one of the Grabovoy's world ambassadors No projeto Grabovoy Foundation In the Grabovoy Foundation Project Thank Thank you Thank you I I will tell you a little bit about how this project came to be The Power of Healing The Power of Healing This This name was an idea suggestion by You's Intuition Actually Actually We We are with this project since 2018 When we met each other we had this connection And since then we were working on this project together So we were thinking on how can we bring this project, the Grabovoy's teachings to more people with more with more content Sim, com conteúdo, na verdade, oficial, direto dos livros de Grabovoy With the content directly from the Grabovoy's books E aí pensando o que a gente poderia ensinar, o que seria bacana de ensinar A gente intuiu e percebeu que como a maioria das pessoas gostam das sequências numéricas E que é a porta de entrada para os ensinamentos de Grabovoy A gente iria começar ensinando sobre sequência numérica We decided to start by teaching people the numerical sequences E depois fazer uma ponte And then we decided to make a bridge Para a profundidade dos ensinamentos de Grabovoy To win To win The knowledge about Grabovoy's teachings Como a gente encontra por aí Muita sequência numérica incorreta Since we see a lot of wrong numerical sequences around Ensinada de modo aleatório e sem nenhum fundamento A gente resolveu criar o The Power Healing Que é uma forma mais moderna So we decided to create a power of healing Which would be a more modern way Alegre e divertida Sem deixar de ser profunda Do qual a gente vai trazer para todos E para o mundo Para todos aqui do Brasil e para o mundo todo Me and you Will bring this knowledge to everyone in the world Os ensinamentos de Grabovoy Grabovoy's teachings E aí eu vou falar um pouco agora mais Sobre o poder dos números And I will tell a little bit about the power of numbers Porque o poder dos números É o nosso primeiro curso O The Power Healing é o projeto todo And this is our This will be our first course Our healing is the name of the entire project E o Poder dos Números é o primeiro curso Onde nós vamos ter 12 módulos And The Power of Numbers Is the first course Made out of 12 módulos Baseado nos 12 livros De sequências de Grabovoy Based on 12 books On the Miracle Sequences of Grabovoy Isso Todos embasados No conhecimento Que nós adquirimos Sobre os livros All based on the knowledge We acquired from the books Para o sucesso E crescimento de todos For success And everybody's growth Em direção Ao desenvolvimento eterno Directed to the eternal development A gente ia passar aqui Um outro vídeo We would like to pass We tried to pass another video here Apresentando pra vocês o curso Presenting the course to you Onde a gente Traria já Algumas sequências E o nome de cada módulo Pra vocês With some Already with some sequences And names of the modules I think we will give you the link To our site The Power of Healing Tá Mas de qualquer forma Eu também tenho aqui Se você quiser Eu tenho o nome aqui Dos módulos Mas antes de falar dos módulos Eu quero falar um pouquinho assim Mas antes de falar dos módulos A gente pesquisou muito Sobre os cursos Que já estavam disponíveis no mercado Porque nós queríamos apresentar pra vocês Porque nós queríamos apresentar pra vocês Um curso mais completo que a gente pudesse fazer pra vocês Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida Mas que fosse de uma maneira leve e divertida E a gente vai lançar mesmo o curso no dia 12 de novembro, né? Porque todas as aulas, elas vão ser online. E ao vivo, pela plataforma do Hotmart, porque foi a plataforma que nós encontramos mais segura. Porque é a plataforma mais segura que nós encontramos. Isso. E então você pode adquirir já o curso, que você já tem alguns bônus disponíveis. Mas a primeira aula mesmo, a gente só vai disponibilizar o link para vocês participarem ao vivo conosco. Mas a primeira aula vai ser disponível via o link, que eu vou fazer disponível para vocês. Dia 12 de novembro desse ano. Dia 12 de novembro, 2020. Então, aqui, você quer pôr o site ou quer que eu fale o nome de cada módulo, Yu? Você vê, você pode... Eu não consegui colocar o site, Mayara, porque eu tenho... Ah, eu tenho o nome aqui. Tá. Então, você pode pôr. Então, o primeiro módulo, que é isso que a gente vai lançar... Que a gente vai lançar dia 12 de novembro. O primeiro módulo, que nós pretendemos lançar dia 12, é Grabovoi, A Melhor Maneira de Alcançar a Prosperidade. É Grabovoi, A Melhor Maneira de Alcançar a Prosperidade. Isso. O segundo módulo é Os Números dos Cristais. O segundo módulo é Os Números dos Cristais. Para o Alinhamento Energético. Para o Alinhamento Energético. Lembrando que todos os livros são baseados em... Todos os módulos são baseados em um livro. Remember that all the modules are based on the book. Mas não leva o nome dos livros. But they don't carry the book's name. São nomes intuídos. The names which we gave by intuition. Para que todos... Para que todo mundo possa acessar o desenvolvimento eterno. So that anyone can access the eternal development. E por questões de copyright também. And due to copyright reasons. Ok. O terceiro módulo... Third module... É construção da realidade pela sua mente. Is the reality construction using your mind. Isso. O quarto módulo... Fourth module... Equilíbrio entre o yin e o yang. Is the balance between yin and yang. Depois... O próximo módulo... É alimentação energética pelos números. The next module is the energy feed via numbers. Isso. Depois, felicidade canina. Then, the dog's happiness. Depois, a dimensionalidade dos gatos. I scoped it now. A dimensionalidade dos gatos. Then, the multidimensional... Then, dimensionalidade dos gatos. Isso. E a reestruturação dos corpos energéticos pelos números. And then, the body... And then, the... Then, the restructuring of energy bodies using numbers. Isso. O poder regenerativo das plantas. The plant's regenerative abilities. O som das estrelas. The sound of stars. Os elementos mágicos. Magical elements. E a consciência finaliza com a consciência dos animais. And finally, we will finish it with the animal consciousness. A gente fica arrepiado. The animal consciousness. Isso. Consegui, Mayara. Por favor. Você quer que eu coloque o site? Acho que isso seria legal, né? Se você conseguir... Aqui, ó. A gente tem uma pergunta da Elaine. Ela quer saber se pode fazer o pagamento por módulos ou curso completo. Por enquanto, a gente só vai liberar o curso completo. Porque como são aulas... Perdão. We have a question here by Elena. She asks if she can pay for the entire course or buy it via separate modules. Right now, you can only acquire the complete course. Isso. Porque como serão aulas ao vivo... A gente ainda não consegue liberar aula por aula. Cada módulo separado. We cannot release the module separately, lesson by lesson. Mas a gente está estudando a possibilidade. But we are studying this possibility. E aí a gente comunica pelas nossas redes sociais. And we will inform you via our social networks. E agora a gente vai compartilhar pra vocês o site. Right now we will share the site with you. Então é thepowerhealing.com barra opoderdosnúmeros. It's thepowerofhealing.com slash opoderdosnúmeros. Então a Ayu vai dar uma passeadinha aí. Ah, eu acho legal. Seja... Oi? Pode falar, Maia. Não, seja um co-criador da sua realidade. A gente tem o conteúdo, nós temos alguns depoimentos. We have a content here. We have some messages here. Então vocês têm aí 30 dias e 3 horas e 22 minutos pra comprar. Com desconto. Com desconto. A gente tem um desconto. So you have 30 days, 3 hours, 22 minutes and 10 seconds to buy our course with a special discount. Isso. Então aqui tem... Os bônus e tudo que vocês vão receber no curso. Here we have bonus materials and everything you will receive on the course. Então a gente tem a jornada do curso. We have the course journal. Toda semana um novo módulo. Every week we have a new módulo. Aula ao vivo. Lesson. Live lesson. O primeiro bônus que já tá disponível pra quem quiser comprar hoje. First bonus is already available for people who bought the course today. Que é um audiolivro. This is an audiobook. Dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. Of the teachings. By Grigori Grabovoi. O bônus dois. Bônus dois. É um e-book que vocês vão receber a cada módulo. Is an e-book for each módulo. O bônus três. A cada módulo também nós vamos inserir alguns vídeos e dicas referente àquele módulo. Bônus três. We will add some videos and hints to each lesson. E o bônus quatro. Que esse também já tá disponível pra quem entrar. É um grupo VIP. No Telegram. Que a gente vai usar pra tirar dúvidas. Polocar algumas práticas. E comunicados. And the bonus five. Is an access to our VIP group and Telegram. Which you can use to communicate directly with us. And talk to us. Make questions. Isso aí. Aqui a gente tem também as datas certinho pra vocês. Já pra vocês se programarem. E o nome de cada módulo. Here you can see the... Here you can see the dates for our modules. And the name of each module. Todos os módulos são às quintas-feiras, às 20 horas. E como vocês podem ver, são baseados nos 12 livros disponíveis de sequência numérica de Gravói. Então é um curso completo de sequências numéricas. So they are based on 12 books by Gregory... The course is based on 12 books by the Gregory Gravói. Isso. É, o acesso é ilimitado e vitalício. Então vocês vão poder acessar depois as gravações das aulas ao vivo, pelo resto da vida de vocês. O acesso é ilimitado, então vocês podem acessá-lo por um tempo ilimitado, após você adquirir o curso. Isso. O Hotmart disponibiliza um aplicativo que vocês podem baixar o conteúdo e assistir offline. Vocês não precisam estar online. E aí depois aqui tem algumas dicas de quem pode fazer esse curso, mas aí vocês dão uma olhadinha no site. Mas é para desenvolvimento pessoal e é para todo mundo. There are some tips for who may be interested in this course. But they are for everyone and they are for the personal growth. E aí aqui a gente tem o valor do curso e ele está em promoção. O valor dele é de dois mil e cem e por mil e oitocentos. Então aqui fazendo por doze módulos a gente vê que não é um valor, né, que é um valor até acessível. E essa promoção vai até dia 26 do 10. And here you can see the value of our, the price of our course. It is usually 21, it starts at 2,100 reais, but we have a special discount now. So it is 1,800 reais. O pagamento é facilitado, mas tudo pela plataforma do Hotmart. The payment is made easy by the integration with the Hotmart platform. Depois a gente tem aqui alguns depoimentos que vocês podem acessar de quem já fez curso com a gente, outros cursos, né, porque esse aqui ainda é lançamento. Aqui you can see the comments from people who already participated in previous courses. Depois a gente tem algumas dúvidas, então aí vocês podem dar uma passeada pelo site. Podem também deixar as dúvidas aqui, depois a live vai ficar disponível. E aí aqui a gente tem só o que a gente já falou sobre o projeto e sobre a IU e sobre mim. Também temos perguntas frequentemente perguntas 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 para nós diretamente. E algumas informações adicionais sobre mim e sobre você. Isso aí. E... Você quer falar sobre afiliado, Mayara? Quero. Então a gente tem o programa de afiliação. And also we have the affiliate, we also have an affiliate program. Que é para quem quer vender o curso. For people who would like to sell the course. E nos ajudar a compartilhar esse, esse, os ensinamentos. For people who would like to share the teachings. Você, quem se tornar um afiliado, recebe uma comissão. People who would like to become affiliates. Shall receive the commission. Shall be paid a commission. Isso, que pode ser usada tanto para comprar o curso. Quanto para receber aí para vocês mesmo. Para usar no desenvolvimento eterno. And you can receive this money either. You can spend this money either to buy courses. Or to spend them on your own internal development. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail. Nesse caso de afiliado, para afiliados... So, if you have any questions, you can send us an e-mail to afiliados. Tá, não tá aí embaixo. Mas é afiliados.tph.gmail.com Afiliados.tph.gmail.com Acho que é isso sobre o site, né? Mas qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no Facebook. E agora, a gente vai falar um pouquinho do nosso presente para vocês, que é sobre o dispositivo PRK1U. E depois disso, a gente vai fazer uma concentração. E depois disso, a gente vai fazer uma concentração. Eu acho que é a parte mais esperada por vocês. O que eu acho que é a parte mais esperada por todos. Eu gosto. Oi, pessoal. Obrigada, Mayara. E então, vamos... Obrigada, Mayara. Vamos compartilhar aqui o PowerPoint. Vamos compartilhar o PowerPoint. Vocês sabem que eu gosto do PowerPoint. Como vocês sabem, eu absolutamente amo o PowerPoint. E como eu não sei mexer no PowerPoint. E, como eu não sei mexer no PowerPoint. A gente dividiu as tarefas. Nós decidimos compartilhar nossas responsabilidades. Então, vamos lá, pessoal. Eu sei que... Eu sei que já tem muitas informações a respeito do dispositivo PRK1U. I know that there is a lot of information related to the device PRK1U. Mas como eu administro dois grupos no Facebook sobre os ensinamentos? But since I administer two groups or on the teachings in Facebook. Eu percebo que muitas pessoas ainda não compreenderam o que seria o PRK1U e como são feitas essas concentrações. Eu entendi que muitas pessoas não entendem como o PRK1U funciona e como são feitas essas concentrações. Então, a gente trouxe aqui conceitos básicos. Então, nós trouxemos aqui alguns conceitos básicos. Para que vocês realmente compreendam o que vocês estão fazendo quando realizam a concentração no dispositivo PRK1U. Para aqueles que já praticam os ensinamentos do Dr. Grabovoy... A gente já sabe que antes de começar qualquer leitura, qualquer webinário... A gente já precisa ter uma tarefa, uma questão que decidimos organizar ou que queremos resolver para agora. Então, cada um de vocês já pode ir pensando no que vocês querem resolver. E durante agora o processo da minha palestra... Porque durante a nossa apresentação... Esse trabalho já vai ser conduzido. Nós já começaremos a fazer esse trabalho. Em direção ao desenvolvimento harmonioso e criativo. Então, a gente trouxe três séries numéricas aqui para iniciar o trabalho. Então, nós trouxemos três sequências numéricas para começar o trabalho. 888 888 912 912 912 8188 818 888 Amor eterno For eternal love 3198 3198 3198 713 818 Salvação e desenvolvimento harmonioso Salvation and harmonious development 5, 1, 9, 6, 7, 4, 5, 9, 9, 6, 7, 4, 5, 9, 4, 8, 7, 4, 6, 1 4, 8 Para que cada vez mais os ensinamentos do Dr. Grabovoi sejam levados para o mundo inteiro. Que é uma sequência, para que os ensinamentos do Dr. Grabovoi sejam mais spread no mundo. Então vamos lá. Então eu vou passar primeiramente para vocês, para quem não sabe ainda o que seria uma concentração. Então eu vou primeiro te dizer um pouco, algo para as pessoas que não sabem o que é a concentração. E para quem nunca viu a imagem do Dr. Grabovoi, aqui é ele. E para as pessoas que nunca viam o Dr. Grabovoi, aqui está a sua foto. Sim, e aqui tem uma frase, né, eu, quem me acompanha, sabe que eu gosto muito de realizar traduções diretas da palavra do Dr. Grabovoi. E as pessoas que me conhecem sabem que eu gostaria de traduzir direitamente o que o Dr. Grabovoi diz. Porque assim cada um de vocês absorve diretamente as informações dos ensinamentos do Dr. Grabovoi. Porque dessa forma você pode absorver o conhecimento do Dr. Grabovoi. A concentração da consciência. A concentração da consciência. Durante a concentração, lembre-se da meta, do resultado que deseja alcançar. Pode ser a conquista de um evento desejado, por exemplo. Por exemplo, você gostaria de conquistar algum evento. Ou a cura de uma doença. Ou você quer curar uma doença. Ou um desenvolvimento dos mecanismos de conhecimento do mundo. Ou você quer desenvolver as formas de conhecer o mundo, de entender o mundo. O principal aqui é regular continuamente. O principal aqui é regular continuamente. A informação para a salvação e desenvolvimento harmonioso. É muito importante passar aqui para quem não conhece os ensinamentos. É muito importante passar essa informação para pessoas que não conhecem sobre os ensinamentos. Que qualquer que seja a tecnologia do Dr. Grabovoi, sejam números, séries numéricas, cores, sons. Porque qualquer tecnologia que você usa pelo Dr. Grabovoi, Such as números, sons, or colors. Toda tecnologia, ela contém. Every technology contains. Salvação e desenvolvimento harmonioso criativo. Salvation, development, and creative and harmonical development. E prevenção para uma possível catástrofe global. And prevention and the prevention of the possible global catastrophe. Então, Yu, mas o que isso significa? But what does this mean? Significa que a cada concentração que a gente realiza. This means that every concentration will realize. A gente, ao mesmo tempo, cria uma constância no desenvolvimento harmonioso criativo. We create a constant in our creative development. And our scientific and creative development. E também a gente não permite nenhuma situação catastrófica, seja na saúde, seja em nossas situações pessoais. E com isso vocês vão começar a perceber como a vida de vocês começa a ficar muito redondinho. And this way you can understand, you can see how smooth your life goes. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem. O Dr. Grabovoi tem também pinturas. So, I brought you here an image by Dr. Grabovoi. He also has pictures. Os dois livros chamam-se Manifestações da Eternidade. Onde também podemos realizar concentrações em cima dessas pinturas. So, we can perform concentrations on those pictures. Pois essas pinturas, elas são especiais. Those paintings are special. Elas nos transmitem elementos da eternidade. Então, a gente entra em contato com esses elementos da eternidade. So, we contact those elements of eternity. E a gente potencializa as nossas concentrações e leva em direção ao caminho harmonioso. So, we potentialize... Desculpa, de novo. A gente potencializa as concentrações em uma direção harmoniosa. Então, nós potencializa as nossas concentrações para o desenvolvimento harmonioso. Sim. Aqui eu trouxe para vocês um trecho do livro que eu já traduzi. Inclusive, quem participar do curso vai ter acesso ao audiolivro. E é um dos livros que eu acho bem importante para quem não tem nenhum conhecimento ou fundamento dentro dos ensinamentos do Dr. Grabovoi. Porque é muito importante, sim, com certeza, a gente saber a série numérica correta. Porque é muito difícil saber a sequência correta. Mas a gente precisa ter um fundamento correto, preciso, dos ensinamentos do Dr. Grabovoi. Mas a gente precisa ter um fundamento correto, preciso, dos ensinamentos do Dr. Grabovoi. Então, vocês receberão também o audiolivro. So, vocês receberão um audiolivro. Na íntegra. At the beginning. Onde vocês vão começar a saber os fundamentos principais dos ensinamentos do Dr. Grabovoi. Aqui, é o desenvolvimento de concentrações que proporcionam vida eterna a todos. Aqui, vocês podem ver que as concentrações de desenvolvimento, que proporcionam a vida eterna a gente. É realizado pela concentração da atenção no receptor do biosinal. É realizado pela concentração da atenção dos receptores biosinales. Esse biosinal é gerado e a gente realiza esse controle através do resultado das concentrações. And the control of the result of our concentrations. Então, como que acontece? Essa imagem aqui que vocês estão vendo do PRK1U. É o dispositivo físico. É um dispositivo físico. Então, quem adquire, por exemplo, o dispositivo físico. Então, pessoas que adquirem o dispositivo físico. Conseguem cadastrar oito pessoas dentro desse dispositivo. Podem registrar oito pessoas nesse dispositivo. Então, as práticas de concentrações, elas são personalizadas. Então, as práticas das concentrações são personalizadas. Sim. E aí, o que acontece quando a gente realiza a concentração? O que acontece quando a gente realiza a concentração? Quando a gente realiza uma concentração, emite um pensamento? Quando a gente realiza a concentração e emite a thought. A gente emite um biosinal. Uma radiação. Radiação. E através dessa radiação nossa que a gente emite. A gente direciona para essas lentes, esses cristais aqui. Direct them on those lenses, here. E depois o dispositivo, ele conversa com a gente através desse sistema quântico do PRK1U. Ela organiza e potencializa essas concentrações, acelerando, então, as realizações das nossas questões. É importante também frisar. É importante também mencionar que esse dispositivo PRK1U, que esse dispositivo PRK1U, ele é baseado em duas patentes do Dr. Grabovoi. É baseado em duas patentes do Dr. Grabovoi. Método de prevenção de catástrofes e dispositivo para sua realização. Método de prevenção de catástrofes e dispositivo para sua realização. E sistema de transporte de informações. E sistema de transporte de informações. Então, a patente do sistema de transporte de informações possui as seguintes informações. É conhecido na teoria da síntese de ondas que um pensamento gerado na radiação pode ser simultaneamente de dois estados quânticos. Desculpa, de novo? Conhecido na teoria da síntese de ondas. It is known in the theory of synthesis of wave, on the wave synthesis. Que um pensamento gerado na radiação. That a thought generated in the radiation. Pode ser simultaneamente de dois estados quânticos. Can be at the same time in two quânticos states. Então, a gente emite esse biosinal. Então, a gente emite esse biosinal. Interage com o dispositivo. Interact with the device. E ele retorna para a gente com esse nosso pensamento, nossas concentrações já bem alinhadas e ordenadas. Então, para aqueles que possuem dispositivo cadastrado para o seu nome, por exemplo, seja físico ou online. Então, as pessoas que possuem esse dispositivo e o seu nome registrado nisso, físico ou online. Então, como ela é personalizada. A gente percebe que é um pouco diferenciado com isso que a gente acessa online gratuito. We understand that it is a little bit different from what you can use online for free. Mas mesmo assim, esse is online gratuito. But at the same time, those free online. A gente também está tendo muitos resultados positivos. Also give a lot of positive results. Então, aqui tem um trecho falando sobre a questão da concentração. So, here we have a little text about the concentration. É importante saber que quando a gente vai trabalhar para alguma situação do presente e do futuro. It is important to know when we will work on some situation directed to the present or to the future. A gente precisa fazer a concentração e olhar as lentes em sentido anti-horário. We need to perform the concentration and look on the lenses counterclockwise. Agora, caso a gente queira trabalhar alguma situação concentrando no passado. But if you want to concentrate on some situation which happened in the past. Você realiza a concentração olhando as lentes e girando no sentido horário. You realize the concentration looking at the lenses clockwise. Para falar a verdade, eu só atuo mais no presente e no futuro. To be honest, I mostly work with present and the future. Porque a gente já sabe que quando a gente altera alguma situação aqui no presente e no futuro, a gente já automaticamente altera a linha de tempo do passado. Porque você sabe que quando você trabalha com o presente e o futuro, você já automáticamente influencia a situação no passado. Então, aqui uma frase interessante do Dr. Grabovoy. E se considerarmos que a técnica se desenvolverá constantemente, se considerarmos que a técnica se desenvolverá constantemente, os elementos técnicos melhorarão. Portanto, para a humanidade como espécie, So, this way humanity is a species Viver eternamente For the humanity is a species to live eternally E para cada pessoa viver eternamente And for every person to live eternally É claro que assim deve ser This shall be this way Por isso existem assistentes como dispositivo Para o desenvolvimento de concentrações da vida interna O PRK1U And for this Exist the assistance The assistance Like the devices For the development Of the concentrations of eternal life Like ERK1U Que pode ser de uma maneira específica Which can, by a specific way Como aprender a pensar no ângulo certo Like to learn how to think in a certain way Ajudar a pensar no futuro Help us to think on the future Como todo conhecimento Like all the knowledge Tal característica do pensamento obtido com o dispositivo Such characteristics of thought gained by the device Ele permanece na pessoa como conhecimento Remains in a person as a knowledge O que torna absolutamente inestimável Essa opção de interação com essa técnica Which makes completely unpredictable This option of the interaction with this technique Por exemplo, com o dispositivo PRK1U For example, using the PRK1U device Então é interessante citar que o dispositivo PRK1U É o único no mundo, tá? Que a gente consegue realizar alguma prática Se concentrando e ela interagindo com a gente So PRK1U device is the only device in the world Which can be directed with using the concentration Uma informação também bem interessante Another interesting information Para aqueles que têm preocupação em relação à radiação For those people who are worried about radiation O PRK1U tem certificações PRK1U has the certificates Mostrando que não emite nenhum tipo de radiação nociva para a nossa saúde Showing that it do not emit any type of dangerous radiation Sim Então isso é importante falar Porque eu sou uma pessoa muito sensível, sensitiva E até usar um brinco me incomoda Por exemplo, algumas pessoas são muito sensíveis E até usar o brinco Isso bothers them Por causa da emissão Da radiação Da vibração do elemento E com o dispositivo PRK1U não existe isso E o dispositivo PRK1U não existe esse problema Aqui vocês podem ver Aqui vocês podem ver Que é uma informação muito importante Que eu acho que a maioria ainda não compreendeu com clareza Uma informação muito importante Que algumas pessoas provavelmente não entenderam claramente Então essa parte é muito importante de vocês compreenderem Que o dispositivo PRK1U É projetado para desenvolver Quatro tipos de controle O primeiro controle Desenvolvimento de concentrações da vida eterna para qualquer evento Incluindo área da saúde O controle número 2 Seria para desenvolvimento de concentrações da vida eterna Para controlar a clarividência O segundo O controle 3 Seria desenvolvimento da concentração da vida eterna Para a previsão de controle O que seria essa questão da previsão de controle? O que é a previsão de controle? A gente passa realmente a saber qual o passo a passo da nossa vida O que a gente precisa Qual o caminho Qual a decisão tomar Em relação às situações Porque aqui atrás também a gente já faz a concentração Do controle da clarividência Porque aqui nós já fazemos a concentração Para a clarividência control Então aprimorando essa prática da nossa clarividência controlada E juntando com a previsão de controle E juntando com a previsão de controle E claro Usando os ensinamentos do Dr. Grabovoy Para esse aprimoramento Usando os ensinamentos do Dr. Grabovoy Vocês vão começar a perceber Como a vida de vocês vai deslanchar muito rapidamente E tudo vai caminhar muito ordenadamente E o controle número 4 seria para desenvolvimento de concentrações da vida eterna Para rejuvenescimento Aqui é uma pena que eu não vou conseguir passar para vocês As nuances de cada tipo de concentração Porque cada tipo de controle Vocês precisam ter uma certa tipo de percepção Do resultado que vocês obtêm Depois da escolha do tipo de controle Porque cada tipo de concentração Demands a específica de percepção Para cada tipo de controle Então, por exemplo Se você precisa realizar um controle Mais direcionado para a questão da sua saúde Nesse momento você vai escolher mais esse controle 1 Que é para realizar concentrações da vida eterna Para qualquer evento Não que quando você faça os outros tipos de controle Não dê resultado Mas é que realmente cada um possui a sua sutileza E você sabendo realizar esse tipo de quatro tipos de controle E ainda escolhendo dentro das 600 obras do Dr. Grabovoy E escolhendo dentro das 600 obras do Dr. Grabovoy Uma que se ajuste realmente mais na área da saúde Por exemplo Você vai ver como que você vai ter um resultado muito eficaz e muito preciso Por isso que a gente sempre fala para vocês estudarem as obras do Dr. Grabovoy Porque cada obra do Dr. Grabovoy Ele realmente vai dar mais ênfase a cada tema Digamos Porque cada obra te dá mais ênfase Então, mas não se preocupem Depois eu prometo fazer mais vídeos A gente entra Faz mais materiais para explicar para vocês Eu prometo que eu faça mais vídeos e mais materiais Para explicar tudo para vocês Então Porque eu precisava passar esse fundamento para vocês Para que vocês entendam que não é apenas ficar olhando a lente e ficar girando É importante vocês realmente saberem do que se trata o dispositivo PRKU Qual tecnologia que você vai utilizar na sua prática Qual tipo de controle que você vai realizar daqueles quatro tipos de controle E depois dentro daqui da visualização Quais técnicas que você vai usar que tem várias E quais técnicas você precisa usar porque existem várias Mas para hoje Para facilitar a vida daqueles que nunca praticaram Apenas concentre-se durante a prática É concentração na sua consciência A gente vai usar a tecnologia dos números hoje Então vocês vão direcionar a sua concentração em cada lente E como a gente vai trabalhar situações do presente e do futuro E como a gente vai trabalhar situações do presente e do futuro A gente vai girar em sentido anti-horário Então depois na prática Enquanto eu estiver falando as séries numéricas Cada um no tempo de vocês Cada um no seu tempo Começa na lente menor Do dispositivo E aí depois vocês vão circulando com os olhos Em sentido anti-horário E aí depois vocês vão circulando com os olhos E aí depois vocês vão circulando com os olhos Em sentido anti-horário E aí realmente importa também já ver a situação realizada Então a gente vê que os ensinamentos do Dr. Grabovoy É pura prática Mas com um fundamento bem alicerçado Com um fundamento bem alicerçado Mas com uma base muito desenvolvida Com um fundamento bem alicerçado Então A parte mais teórica do PRK Eu tentei até simplificar Eu tento simplificar a parte teórica do PRK Mas é que eu não sei falar assim Tipo De forma muito superficial E como eu gosto que todo mundo realmente saiba e aprenda o que está fazendo Porque eu gosto quando as pessoas já sabem e entendem o que fazem Achei bastante importantes essas informações anteriores Então a gente vai daqui a pouquinho já entrar aqui no med.grabovoy.tech E a gente fez uma seleção de seis séries numéricas Para a gente trabalhar desde o nosso corpo mais sutil Na nossa parte física também, corpo físico Nossas partes mais microscópicas Nossa parte psicoemocional E a gente vai trabalhar nessa concentração E vamos trabalhar nessa concentração Para nós Mas também iremos trabalhar isso hoje para a salvação e desenvolvimento harmonioso Mas também vamos trabalhar com a salvação e desenvolvimento harmonioso Com o amor eterno E com o amor eterno Então essas séries numéricas Depois como vai ficar gravado em vídeo Vocês vão ter acesso Então aqui a gente já começou a realizar um mix Depois, por exemplo, quando a gente tiver aprendido Por exemplo, os doze livros Vocês vão poder fazer mix Mas com consciência E não sair misturando séries numéricas aleatoriamente E não estar misturando séries numéricas aleatoriamente E não estar misturando séries numéricas Essa parte da recuperação energética É para trabalhar muito A questão da perda de energia De trabalhos que a gente executa Porque, né, a gente sabe que dispende bastante energia Quando a gente trabalha tanto fisicamente quanto mentalmente Porque quando a gente trabalha fisicamente e mentalmente Nós gastamos uma grande quantidade de energia Então esse daqui Ela é uma série numérica So this is a numerical sequence Do livro Séries numéricas para negócios de sucesso From the book Numerical sequences For the success For the business success E depois a gente vai trabalhar O nosso elemento água Harmonizando Já que somos quase 70, 80% de água Then we'll be working with the water With the water harmonization Since From 70 to 80% of our body Consists from water Para aqueles que tem, por exemplo Dores nas juntas Secura PH Não alinhado A gente pode estar usando essa série numérica You can use this numerical sequence Em relação a células e tecidos Cells and tissues Se depois vocês forem praticar sozinhos E quiser apenas fazer essa sequência numérica If you want to practice alone And just do this sequence Vocês podem, por exemplo Escolher, de repente O dispositivo para rejuvenescimento You can Pick the function of rejuvenation E para aqueles que estão Num momento de muita preocupação Ansiedade Perturbação And people who are in the moment Of anxiety Worries Or some kind of perturbation A gente pode usar essa série numérica You can use the following And numerical sequence Trazendo, então, mais ancoramento E paz Para que a gente consiga Realizar as atividades De forma ordenada Bring more stability So that you can perform Your activities In a more optimized way Eu passei assim A um passam Para que vocês Vejam o quanto é rico So I showed you these numbers For you to understand How rich Apenas, entre aspas It's just this part Seis séries Seis sequências Seis sequências numéricas Made from six Numerical sequences A gente já pode realizar De diversas formas Which we can already realize In various forms Nas nossas concentrações In our concentrations Então, a gente vai agora Para o magicrabovoi.tech So let's go to magicrabovoi.tech E depois, para aqueles Que tiverem dúvidas Vocês podem estar Escrevendo no Facebook And people who have Any kind of doubts Or any questions You can write on our Facebook Que a gente vai responder Para vocês And we will answer Eu coloquei o link Nos comentários Para quem quiser Acompanhar É só clicar Ah, então tá, Mayara Obrigada So people who are interested Just need to click Então, vocês podem acessar De forma online Gratuito You can access Via the online form Or the free form O dispositivo O dispositivo Que o Dr. Grabovoi The device Dr. Grabovoi PRK1U online PRK1U You're connected online Depois vocês vão lendo Com calma, tá Tem vídeos Bastantes vídeos Depois a gente passa Os links Para vocês verem É importante vocês Passarem A leitura E é importante Mandar sempre os resultados Nesse e-mail Para o Dr. Grabovoi E é importante Sempre enviar resultados Para que cada vez mais Ele aprimore os dispositivos Para nós Para quem depois vai estar em inglês Ou outro idioma Vocês clicam no PT If there is another language You need to change the language Just click PT Que é português Or the portuguese language Vocês clicam aqui No acessar online Click access online Aqui é um termo Que diz que a gente sabe Que isso não é Dispositivo médico Depois vocês leiam com calma Here you can see a text Which tells you That this is not A medical device Então você concorda Agree You need to click To agree with that Para aqueles que ainda Não conhecem E depois quiserem Acessar resultados No mundo inteiro Com o uso do dispositivo For people who would like To see the worldwide results Of the device É só acessar aqui You can click here Mas hoje para a prática Mas hoje para a prática Mas hoje para a prática Selecionei O PRK1U Com função de desenvolvimento Das concentrações Para trabalhar Em direção à vida eterna Para todos PRK1U Que foi configurado Para a vida eterna Para todos Sim Então aqui a gente clica Então você clica aqui Depois se vocês quiserem Aumentar Vocês podem colocar aqui Então aqui já é o dispositivo Para a gente realizar Concentração Então Aqui já é o dispositivo Para a gente realizar Concentração Sua tarefa As I mentioned before You need to have Your objective in mind Então a gente já vai começar So we'll start now Não há necessidade De nenhuma preparação especial There is no It is not necessary For you to make Any special preparations Não tem nenhum estado De transe You don't need to enter Any Any sort of Trance Importante é você Observar o seu corpo físico A sua respiração All you need to do Is to observe Your breathing And your physical body Como que você está agora How are you now Durante a prática E depois da prática During and after the practice E como que vai ser A dinâmica aqui Eu vou falando Uma série numérica Uma de cada um Uma de cada vez I will tell you A numérica Sequence One at a time A gente vai começar Na lente menor You will start With a smaller lens E vai circulando Em sentido anti-horário And you will circulate Contra-clockwise Eu, you Eu gosto de olhar Cada lente Mas cada um pode fazer Do seu jeito No seu tempo I, you Like to look At each lens But you can do it In your way E importante Sempre Concentrar-se Tanto nas lentes And it is important For you to concentrate On the lenses Vocês vão ouvir A minha voz Com as tecnologias Do Dr. Grabovois Pelas séries numéricas You will hear my voice Which will use The Dr. Grabovois Numerical technology E ao mesmo tempo Vocês vão ver Já a sua situação Resolvida And at the same time You will see Your situation Resolve Tá Então eu só vou falar Em sequências numéricas Uma atrás da outra I will talk To you About the numerical sequences One after another E a gente já vai começar agora E a gente já vai começar agora And we will start now Tá bom? Ok Então vamos lá Então vamos lá So let's go Começando por aqui, tá? Cada um no seu tempo each one take your time respire breathe então vamos lá and let's go 8918 8918 8918 014 014 915 915 6481 6481 59 59 59 59 513 513 489 489 88 88 829 829 379 379 429 429 841 841 585 585 585 585 712 712 1918 1918 319 3198 3198 3198 173 173 18 18 888 888 912 912 912 818 818 818 818 818 418 818 818 418 916 917 918 22 22 23 25 25 26 no seu objetivo concentra-se na lente e na concentração e aí você já obtém os resultados tá bom? vou descompartilhar aqui obrigada pessoal foi bem tenso então a gente vai encerrar a gente gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês a live vai ficar gravada vocês podem assistir sempre qualquer dúvida vocês podem mandar aqui nos comentários da live se você tem perguntas você pode nos perguntar na secção de comentários do vídeo eu já coloquei pra vocês aqui nos comentários o link do da nossa página do curso e também da página onde vocês podem acessar o PRK1 então mais uma vez muito obrigado da Yuh thank you thank you again Yuh ao Andrei thank you Andrei eu vou deixar eu vou deixar você falar porque ela acabou é importante a gente falar que as pessoas podem nos acompanhar nas redes sociais it is very important to tell to everyone that you can follow us on our social networks facebook instagram e logo no youtube facebook instagram and soon youtube a nossa página no site está em construção mas breve também teremos our part on the site is under construction but soon it will be ready mas a gente gosta bastante do facebook porque a gente consegue interagir com vocês but we prefer to work with facebook because we can interact with you e é até o percurso do dia do curso que será dia 12 de novembro and in the course day 12 day 12 of novembro a gente ainda vai estar comunicando com vocês trazendo bastantes informações we will still be communicating with you bringing you a lot of information tirando dúvidas answering questions e esperando vocês na nossa classe claro in our class of course tá bom nós estamos muito felizes com esse curso muito we are very happy with this course very porque é um curso completo de algo que vocês gostam muito it's a complete course of something you like a lot que as informações geralmente são muito desencontradas it is very difficult to find those information mas que a gente and that's it and that's it and that's it Mayara tinha uma coisa que eu até achava que era importante para falar mas eu acabei esquecendo ah sim 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 lembrei lembrei a gente vai colocar os dois vídeos que a Mayara criou com tanto amor para vocês que vocês vão acessar e vão ter uma ideia de como que vai ser incrível moderno e inovador que é este curso o poder dos números de Grigori Grabovoi pronto agora hoje já falei tudo o que eu queria e vai ser divertido gente vocês não tem ideia de como a gente se diverte fazendo toda a programação para vocês fun it will be very fun you will understand how much joy we had in making this course for you hoje a gente ficou um pouquinho ficou mais sério e tal porque também tem a PRK1 que requer mais essa essa centralização né a gente está centrado mas eu prometo que o curso vai ser mais divertido então é isso né obrigada Mayara obrigada Andrei obrigada a cada um de vocês aqui presentes obrigado aos professores do centro educacional Grigori Grabovoi que estão sempre aí me apoiando também apoiando a gente obrigado aos professores do Centro de Grigori Grabovoi que estão sempre aqui para nos apoiar obrigado Dr. Grabovoi obrigado 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 tchau obrigado tchau 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 tchau